Olá, boa noite. O excesso de velocidade foi o grande vilão durante a operação Viagem Segura de Carnaval. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, das quase 11 mil multas aplicadas, 6.500 foram por conta de abusos no acelerador. Mas as autuações por embriaguez ao volante também foram elevadas. E o número de mortos subiu depois de três anos em queda. Durante o Carnaval, cinco pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias federais do Estado. O número assusta e mostra que ainda falta muito para quem põe um pé na estrada. Falta muita paciência, inclusive educação. Em relação ao ano passado, o número de autuações aumentou 60%. Das quase 11 mil infrações cometidas entre sexta e terça-feira, 6.500 foram por excesso de velocidade. Ultrapassagem em um lugar proibido foi a segunda transgressão mais frequente. Para este inspetor da Polícia Rodoviária Federal, ainda falta consciência por parte dos motoristas. O trânsito não deixa de ser também uma particularidade da sociedade. E aí o que a gente vê muito é a ansiedade, o condutor afoito, o condutor que não aceita limites, que por motivos pessoais acaba transgredindo e colocando outros em risco. O número de mortes também aumentou, de 4 para 5. Vítimas envolvidas em ocorrências que poderiam ser evitadas. Seja ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, não utilizar o cinto de segurança. Então o condutor que se envolveu em uma ocorrência dessas, que teve desfecho fatal, não estava atendendo a alguma previsão do Código de Trânsito. A operação deste ano fiscalizou quase 16 mil veículos. Hoje o movimento de volta nas estradas é considerado normal. E por falar em normalidade, é agora que a vida começa a entrar nos eixos. Na rodoviária de Porto Alegre, por onde muitos retornaram à cidade, o clima é praticamente de ano novo. Pra mim começa em março. Começa o ano letivo, começam as firmas a trabalhar direitinho. Também no centro, a multidão que dá vida às ruas não deixa mentir. Começou 2017. Vamos lá que é mais um ano, né? Mais um ano de vida. Acerto de contas com o Leão. Começa nesta quinta-feira, dia 2 de março, o prazo de entrega do Imposto de Renda 2017. Os contribuintes têm até 28 de abril para enviar os dados exigidos pelo Fisco. São esperadas mais de 28 milhões de declarações em todo o país. Este ano, dependentes com 12 anos devem ter CPF, o Cadastro de Pessoa Física. O cronograma de restituição vai de junho até dezembro. Uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada vai devolver às ruas de Porto Alegre viaturas da Brigada Militar que estão paradas por falta de verba para conserto. A iniciativa não tem custos para os cofres do Estado. Deve recuperar para o serviço mais de 100 automóveis. O diagnóstico não poderia ser pior. Problemas no freio, suspensão, motor, elétrica. Agora, um compromisso firmado entre Estado, Prefeitura e concessionárias da capital quer mudar essa realidade e já mandou 12 veículos para a emergência. Se o governo fosse consertar estes veículos por conta, gastaria no mínimo 15 mil reais com cada um deles. Mas graças à parceria com a iniciativa privada, o custo vai ser zero. E a contrapartida para estes empresários vem em forma de segurança. Não tem desconto em nada, não tem dinheiro envolvido. É uma doação para a Brigada Militar. De forma que nós consigamos ter viaturas de volta à rua e nos sintamos mais seguros com essa viatura presente. Hoje, 305 veículos, entre carros e motos, realizam o patrulhamento de Porto Alegre. Outras 102 viaturas, ou seja, um quarto da frota, estão em funcionamento parcial. Já que apresentam algum tipo de problema e volta e meia ficam paradas. A ideia de mudar esse cenário partiu da prefeitura. A iniciativa privada, mobilizamos o pessoal que representa os concessionários de Porto Alegre de veículos e vimos a capacidade que eles teriam de ser engajados nesse processo e com essa parceria dar o retorno. Embora o comandante do policiamento da capital veja a iniciativa com bons olhos, ele frisa que a corporação tem fluxo de caixa para consertos do tipo. Atualmente, 33 carros foram enviados para mecânicas com recursos próprios. E o que sobra na rua, afirma ele, é o suficiente para os soldados da brigada. Não adianta eu ter mil viaturas e não ter gente para tripular. Não adianta eu ter 5 mil homens e não ter viatura para transportar os 5 mil homens. Hoje, o recurso humano que nós temos e a capacidade logística de transporte deles está adequada. Nós estamos com mil homens sendo formados. Isso vai acontecer agora em julho. Esses mil homens, por decisão do governo e do comando geral da brigada, vão ser distribuídos para atender as demandas da região onde o governo achar conveniente. Eu, como comandante do CPC, tenho a expectativa de receber recursos, assim como está em processo de aquisição, viaturas. A parceria com as oito concessionárias pode ir longe. Num segundo momento, carros de difícil conserto da BM também serão contemplados quando as oficinas tiverem espaço e mão de obra disponíveis. Os que já estão no conserto devem ser entregues antes do aniversário da cidade, no final de março. Táxis da capital reduzem valor promocional para usuários do aplicativo do Sindicato dos Taxistas. A partir de hoje, o desconto cai de 50 para 35%. Segundo o Sintaxi, a redução nos preços é aplicada com base no valor indicado no taxímetro. Mais de mil motoristas e 20 mil clientes estão cadastrados no programa. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E o teatro como instrumento de transformação na vida de jovens do norte do estado. É daqui a pouco. Na maior parte desta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul. Mas há chance de pancadas de chuva isoladas em todas as regiões. O dia será abafado e quente. Porto Alegre vai enfrentar calorão de 37 graus. Mesma temperatura que está prevista para Pelotas, no sul. Já em São Borja, a máxima chega aos 35. Em Santa Maria, faz calor de 34 graus. E em Caxias do Sul, na Serra, os termômetros marcam entre 21 e 31 graus. Há arte como meio de transformação. Um trabalho desenvolvido em passo fundo na região norte faz do teatro um estilo de vida. As aulas até preparam o aluno para a carreira de ator, mas fazem mais do que isso. Trazem autoconhecimento e o prazer de aprender coletivamente. Veja na reportagem da UPF TV. Quando eu subo no palco, eu fico mais tímida, mas depois eu me solto mais. Eu estava em dúvida, eu não sabia o que eu queria para a minha vida. E quando eu comecei aqui, que eu tive a minha primeira experiência no palco, eu tive certeza que é isso que eu quero para a minha vida, porque como atriz, eu me sinto transformadora de algo. Eu acredito que a arte tem um potencial incrível na busca da felicidade. A pessoa pode ser feliz em qualquer profissão, né? Mas a arte tem uma coisa, e o teatro em si, que é a busca pelo seu interior. Eu não posso fazer um outro personagem se eu não me conheço. Esses jovens aprendizes do mundo das artes fazem parte dessa escola de atores de Passo Fundo. Aqui, da porta para dentro, um universo de possibilidades surge para que eles descubram um pouco mais do que a arte pode trazer para a vida deles. Quero ser atriz desde pequena. Daí eu fui para fazer melhor. Meu sonho sempre foi interpretar, e aqui na escola de atores eu vi uma possibilidade minha para poder interpretar e começar a minha carreira. Tem gente que está aqui há pouco tempo. Tem gente que está aqui há muitos anos. Tem gente que está aqui para superar limites. O teatro proporciona, é algo diferente. Não é aquela rotina de sala de aula, entende? É algo que ele pode se soltar, que ele pode se liberar, ele pode fazer o que ele gosta. Ele não entrava, digamos, num restaurante com bastante gente, em um ambiente mais fechado, ele não entrava. E já conseguimos esse sucesso. Antes da aula começar, todos têm que se desligar do mundo lá fora. Aqui dentro, equilíbrio, velocidade, energia. É uma gama de coisas que o teatro te possibilita. Desde a questão da timidez, a se relacionar com outro ser humano, te acalmar, trabalhar disciplina, trabalhar o instrumento de trabalho do ator, que é o coro. E a preocupação com o meio ambiente virou tema da campanha da Fraternidade 2017. Cultivar e guardar a criação é o lema e a proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para este ano. A campanha, que anualmente envolve as comunidades com ações pastorais em todo o país, foi lançada hoje em Porto Alegre pela Regional Sul da CNBB. Nessa escola de ensino fundamental em Porto Alegre, a volta às aulas foi marcada por reflexões sobre a campanha da fraternidade deste ano, que traz o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Durante a missa, alunos apresentaram cartazes que pediam pela preservação da natureza. Nós precisamos respeitar a natureza acima de tudo, porque nós somos dela e nós precisamos respeitar tudo aquilo que vem dela, os seres humanos, os animais, as florestas, e a escola nos incentiva realmente a fazer isso. O ecossistema brasileiro é composto por seis tipos de biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampa. No Rio Grande do Sul são dois, o Pampa e a Mata Atlântica, os mais ameaçados do planeta, segundo este especialista em direito ambiental. Para ele, o tema da campanha da fraternidade é atual e pertinente. No momento em que tu interfere nos biomas de forma radical, sem planejamento, sem o equilíbrio, tu compromete a água, tanto em quantidade como em qualidade, compromete o clima, compromete o solo, e compromete a subsistência daquelas pessoas que muitas vezes elas mesmas estão degradando o bioma, mas ao mesmo tempo estão se auto-vitimando. O objetivo da igreja não é conscientizar apenas a comunidade católica, mas toda a sociedade. O objetivo maior é justamente chamar a atenção para a necessidade do cultivo e do cuidado desta realidade tão bonita que marca os ecossistemas brasileiros. Nós temos sim de favorecer a conscientização da nossa população de que isto é uma maravilha, que Deus nos concedeu e que merece e precisa ser conservado em favor das futuras gerações. A propagação da importância de preservar a diversidade das riquezas naturais do nosso país, das pessoas e dos animais que nela habitam, pode começar pelos jovens. Às vezes o ser humano destrói as coisas, não sabendo o que vai fazer mal para ele mesmo, porque é uma coisa muito importante para todos nós. Pela vida e pela paz E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Música 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 Música